Os veículos com placa final 1 devem pagar hoje a terceira e última parcela do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. O tributo estadual é cobrado de 22.675 veículos em Guaxupé, entre carros de passeio, motos e caminhões. O pagamento do IPVA 2013 começou no dia 14 de janeiro e vai até o próximo dia 27 de março. Em Guaxupé, a previsão de arrecadação é de R$ 9,6 milhões, segundo a Agência da Secretaria de Estado de Fazenda, R$ 1 milhão a mais que em 2012. O ano passado, a frota era de 20 mil veículos com arrecadação de aproximadamente R$ 8,6 milhões. Em relação a 2013, teve um aumento de em torno mais de 10% dessa frota, porém o valor arrecadado, o valor estipulado, tem em torno mais ou menos de 11%. O IPVA é dividido em três. 40% do tributo vai para o estado de Minas Gerais. Outros 40% cai diretamente em uma conta do município. Os 20% restantes vão para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O governo e o município não têm a obrigatoriedade de estar aplicando ele em certos, como por exemplo, estradas, conservação de estradas. Ele pode ser aplicado em conservação de estradas, mas não é especificamente para esse fim. O produto de arrecadação dele não é só para o conservo das estradas, e sim onde o executivo quiser aplicar esse dinheiro. O não pagamento do tributo até a data de vencimento acarreta em multa de R$ 0,33 por dia até o 30º dia. Depois, a multa passa para 20% do valor da parcela do imposto. Segundo o gestor do IPVA em Guaxupé, o valor do tributo é calculado de acordo com a tabela FIP no mês de outubro do ano passado. O IPVA pode ser regolhido em qualquer agência bancária. Especificamente em Guaxupé, todos os bancos são credenciados a receber esse tributo, inclusive Correios e as agências, os bancos, em algumas lojas, que se chama de banco popular. Então ele pode ser arrecadado em qualquer agência bancária. Os vencimentos a partir do dia 14, sucessivamente em dia útil até o final do mês.